Música Oi pessoal Estamos hoje na exposição do Tino Falco Olha pessoal, acho que tem um dinossauro com papo lá Que está saindo de massa Pessoal, pessoal, acho que o dinossauro está saindo de massa Eu acho Porque está saindo de massa Gente, a gente está esperando a aparição aqui do Tiranossauro X Ele é a atração aqui, pessoal Tiranossauro, o governo, a cerca de 80 milhões Com 65 milagros de milhão de anos Música Quem será que vai aparecer aí, hein? Gente, olha como massa Pessoal, nós estamos aqui na exposição dos dinossauros em Santana de Pai Naiva A bocona do dinossauro, Zé? Gente, nós já viemos Aqui no ano passado Estamos aqui prestigiando de novo Vamos ver se esse ano tem alguma coisa diferente do ano passado Para quem assistiu o nosso vídeo anterior Teto, está com medo já? Passou medo? Está com medo, pessoal Eu estou falando alto, gente Porque está muito barulho aqui Tem muita gente aqui dentro Essa exposição fica em Santana de Pai Naiva Estamos saindo do Juraxi City Tá, dá aula aqui pro pessoal Eu fiquei com medo, e você? Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Papai, foi com medo? Vou até não deixar o like Vamos ficar com o dedo quebrado E eu vou deixar o meu like Porque eu não quero ficar com o dedo quebrado Eita Céssia, você não ficou com medo? Ficou um pouquinho, né? Como é que o dinossauro fez? Eu só sei agora Quando a gente vier ficar de quatro aqui Eu vou imitar o dinossauro E não você, mas o cavalinho Para o seu dinossauro E meia-dia eu pedi E aí Falando quietinho Falando quietinho Falando baixo Aí meu pai disse que ele não ia gritar Ficou bravo, gritou Foi mesmo O papai ficou com medo, Té? Eu, hein? Tava com medo Ficou com medo E agora fala pro pessoal Deixar um like Deixa um like Se inscreve no canal De vocês deixarem muito like Eu vou vir aqui de novo Sim Todo ano tem, né, Té? Tem A gente vai vir É jurar que você cite Fala na praia, pessoal O que que tem lá pra frente? Bora ir lá na frente, pessoal O que que tem, Té? Olha que linda essa árvore, né, Té? A gente vai vir aqui de novo Olha que linda essa árvore, né, Té? E aí Té?